Quem quer comer, a cabeça quer pisar, mas o amor só quer você A sombra do coração, o que foi que o mundo quer acontecer A razão não dá saudade, mas a paixão não dá pra ver O sim, quem quer casar, quem quer saudade Quem quer comer, a cabeça quer pisar, mas o amor só quer você Você chegou bem para mim, o teu olhar parece um juizinho que é de luz Já pode chegar, hoje na guarda de bombeira, abri uma porta pra você entrar E agora já tem mais jeito, a coisa é doida da feita e você morar Hoje na guarda de bombeira, abri uma porta pra você entrar E agora já tem mais jeito, a coisa é doida da feita e você morar Quando há teu coração, tudo pode acontecer A razão é soltar e a paixão pra viver O filho que quer matar, quer salvar e quer viver A cabeça quer pisar, mais uma dor só pra você Quando há teu coração, tudo pode acontecer A razão é soltar e a paixão pra viver O filho que quer matar, quer salvar e quer viver A cabeça quer pisar, mais uma dor só pra você A razão é soltar e a paixão pra viver A razão é soltar e a paixão pra viver A razão é soltar e a paixão pra viver